Estamos de volta, minha gente! Agora vai rolar o nosso tão esperado sorteio presente na sua vida. Mário, vamos falar a real. 10 mil reais já foram sorteados até agora. Já foram sorteados. Não, muita grana. É grana. Dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, enfim. E ó, só destacando, viu, minha gente? São 10 mil reais em dinheiro. Não é em vale-compra ou qualquer coisa do tipo, não. É grana pra você fazer o que você quiser. E o legal é que essa promoção aqui, minha gente, ela destaca e valoriza o comércio aqui de Três Lagoas. Pra você, amigo telespectador, cliente de Três Lagoas, que valoriza o comércio da nossa cidade, que valoriza o pequeno, médio, empreendedor, a pequena empresa daqui que tá gastando aqui, que tá investindo na nossa cidade. Sabe por quê? Porque quando você pega o seu salário e gasta aqui na cidade, esse dinheiro fica na cidade. Ou seja, que volta também benefícios pra você. Então faz o seguinte, quando você quiser fazer a sua compra, quando você optar por fazer qualquer tipo de compra, valoriza o comércio de Três Lagoas. Afinal de contas, a gente tem que fortalecer o que é da gente, né? Exatamente. Eu quero deixar um abraço aqui pra todas as empresas participantes, Rúdi, dessa grande promoção e também desejar um ótimo dia do cliente que se comemora amanhã, no dia 15 de setembro. E o presentão vai hoje já. Pois é, é adiantado. É, né? Bora? Bora lá. Mas antes, vamos falar o nome das empresas participantes. Vamos fazer, vamos falar assim, vamos falar. Ó, deixa eu só agradecer imensamente aqui a todas as empresas que estão com a gente, que estão credenciadas a participar então da promoção, que fizeram adesão desta grande promoção e que olha, vamos falar a real, sucesso absoluto de adesão também dos clientes. Porque esse monte de cupom aqui é prova disso. Pois é, Rúdi, começa aí então. Vamos lá. Quero agradecer demais aqui a Tacadão dos Sorvetes que está com a gente nesta promoção. A Drogaria Sete Farma. Panorama, materiais de construção também aderiu. O Cacá Variedade, que gente, ó, várias pessoas já ganharam com o Cacá, viu? Hum, churrascaria Gramadão também está nessa, meu povo. A Casa das Cores também está junto. Agora é o seguinte, eu como tenho o Júnior em casa, é meu Shih Tzu. Então o Júnior é o nome dele. Sim. Sabe por que é Júnior? Por quê? Porque é Rúdi Júnior. Ah, meu Deus do céu. Mas não vai ter rádio? Não, tá bom, então. Por isso que eu quero agradecer o pessoal lá do Pet Shop Cat Dog. Pois é, eu também quero agradecer aqui, Rúdi, o pessoal dos Poços BR, Nikkei e Paraty. Não posso esquecer também de falar aqui do cerealista Apelição, que está firme e forte com a gente. MS Churrasqueiras também está desde o início conosco. Sabe quando acaba o gás? No meio do almoço. Depósito de Gás Avenida também está junto. Olha, sabe quando dava aquela vontade de um açaí? Hum, meu Deus do céu apaixonado. Debeche açaí. Nossa senhora, eu não fico sem. Também não posso deixar de falar aqui para você que quer construir e reformar, para você que precisa fazer uma pequena ou uma grande construção. Estoque materiais de construção é a sua opção. Pois é, Rúdi, e também R.A. Hidráulica está junto conosco nessa promoção, que já é sucesso. E uma das lojas com uma grande variedade, com uma grande gama de produtos é a Encantada Premium. Ah, e só aqui para encerrar com chave de ouro, Depósito de Madeira Jatobá. Está vendo só? Só empresa top. E obviamente que você não ficou de fora dessa, né? Você não ficou de fora dessa, pelo amor de Deus, porque o seu nome está aqui. Vamos lá? Bora. Bora, vou jogar para você, hein? Tá, vai. Presta atenção. Se prepara, minha querida. Se embora. Olha, gente, vamos ver se está tudo certo. Vamos ver se está aqui tudo certo. O nome da promoção, o nome da pessoa, o carimbo aqui da empresa participante. E vamos lá para a primeira. Rafaela Rocha é a primeira ganhadora. O final do telefone é aí, 3456. Mostra, Lili, mostra lá, mostra lá. Então está aí a ganhadora, levou para casa. Qual o nome dela? Rafaela Rocha. Rafaela Rocha, minha querida, promoção presente na sua vida. Joga para cima, minha querida, Mari. Vai, Rude, só vem. Vai, joga, 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 joga. Ai, meu Deus. É muito papel, né? É muito cupom. Quase que não peguei nenhum ainda, você jogou um monte. Atenção, promoção presente na sua vida. A Camila Vitória é a ganhadora. E-mail está certo, o endereço está ok. Empresa participante. O nome da loja também está certo. Como que é aqui? Deixa eu ver, deixa eu te ajudar. Confere aqui. LM sorvete, ela está cada um de sorvetes. Ah, bom, LM sorvetes. Está aqui, ó. Correte. Deixa eu só tampar o número do telefone dela aqui para não receber trote, porque agora com quinhentão na mão, né? É verdade. Quinhentão na mão, né? Aí, ó. Para não correr o risco. Está aí, ó. Está tudo certo. Então, beleza. Guarda ali. Bora. Eu já vou me preparar aqui para jogar mais para você, tudo bem? Vai. Se prepara, Mari Verdona, que hoje está de azulona. Vai lá. E aí? Ah, não tem... Gente, não tem nome. Não pode, gente. Ó. Não tem nome. Isso. Pode mostrar. Pode mostrar quem está em casa. Está aqui, ó. Não tem nome. Ok, a empresa é Cacá Validades, mas infelizmente não preencheu. Ué, gente. A pressa foi tanta. Perdeu. Vamos lá. Vou jogar de novo para você. Vai lá. Dona Severina que vai ficar contente com a gente. Olha, gente. Dona Severina deve estar nesse momento assistindo lá, felizona. É verdade. Ó, esse daqui também é do Atacadão de Sorvetes. Escute o telefone aí para não receber. O nome da ganhadora é Francineide R. Santos. Final do telefone 8099. Deixa eu esconder aqui. 8099. Fechou? 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 Fechou. E eu já estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp do povo e no Instagram falando eu quero, eu quero. Ai, meu Deus. O povo não adianta, gente. Não adianta me chamar no Instagram aqui que eu não tenho nada a ver. Eu sou de bem. Vai, Rui, só a vez. Ai, meu Deus, é muito... Bora, 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 bora. Meu pai amado, o que é isso? Ah, não acredito. O quê? Não colocou o nome? Está tudo certinho. Ah! O nome da promoção, o nome da pessoa, o e-mail, o telefone e aqui posto Paraty. É, beleza. Olha o Paraty. Aqui, ó, mostra lá, ó. Quem é o ganhador ou a ganhadora? Está tudo certo aí a promoção aí, ó. Está tudo preenchidinho, corretamente. Eu sempre falo, tem que preencher certinho, hein? Guarda lá junto com os outros que eu vou me preparar aqui para jogar mais um pouco. Então, só falando aqui, ó, Deise Brito, tá, gente? Nome do ganhador. Que tão emocionado, Deise. Deise Brito. Bora, minha vez. É seu. Peraí, a gente já pegou quatro, né? Quatro? Isso, falta mais um último. Vai lá, vai lá, vai lá, é o último. Vamos chacoalhar bem. Vamos pegar aqui, ó. Segura, segura, agora vai. Ai, meu Deus. Ai, Rude, não peguei nenhum de novo, de novo. Meu Deus do céu, Mari Verdun. Mais uma, mais uma. Vai. Vamos lá, mais um do Atacadão dos Sorvetes. Mais uma do Atacadão dos Sorvetes, hein? Mais um. O ganhador é Abner Alves da Silva. Final do telefone é 9462. Olha aí, Abner, meu querido. O que você vai fazer com o quinhentão na mão, hein? E é dinheiro, viu, gente? É dinheiro, é dinheiro, é cash, é nota em cima de nota, viu? Pois é, Rude. Agora, a gente tem que pegar o suplente, porque caso não consiga, a gente não consiga falar com todos esses ganhadores, temos o suplente. Sabe essa musiquinha? Você lembra do O Maluco no Pedaço? Lembro. Não, já vai pra lá e já vai pra cá, né? Vai, a gente tem que pegar o suplente. Vou pegar aqui lá de baixo, viu? Ó, gente, tô balançando, balançando, balançando. Olha, abastei tudo, coitado. Tudo certo? Vamos lá, o nome, ok, e-mail, endereço, telefone. Ah, não, esse eu vou até falar. Não, 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 esse... Não, esse é suplente. Não, 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 não vou falar, é suplente, calmo, vou falar porque o DDD dele, ou seja, o comércio de Três Lagoas é tão forte que o DDD dele é 18. Olha só. Ou seja, ele veio de lá pra comprar aqui. Pois é. Por isso que eu falo, gente, tem que valorizar o comércio aqui de Três Lagoas, comércio forte, pujante, comércio que investe não só nos preços, na qualidade dos seus produtos, mas também no atendimento. Ó, o cliente que acabou de levar essa grana aqui, aliás, de ficar de suplente, né, é o DDD 18, ou seja, atravessou a ponte de lá pra cá pra comprar no nosso comércio. Vai, deixa eu deixar como suplente aqui. Deixa a dobradinha aqui, o suplente, né? Bora. Posso pegar mais um? Eu, minha vez, né? Não, agora já era, perdeu a chance. Vai. Quero só ver. Deixa eu ver. Tá aqui, nome ok. Nome da promoção. Olha, tem o endereço, o nome da promoção. Não, errou. Ela marcou no nome da promoção, marcou o nome dela. E aí depois só o endereço, ela não marcou o nome da promoção. Ah, não. Então bora. Tá aqui, infelizmente. Tá vendo que era a minha vez? Eu falei pra você que era a minha vez. Eu falei pra você que era a minha vez. Olha, nome da promoção, nome tá completo, telefone certinho. Ok. Bora, vai, Rude, pro próximo. Gente, esses nós não estamos mostrando, tá? Porque eles não são ganhadores. Os ganhadores são aqueles que a gente já mostrou. Esses são os suplentes. Caso aqueles nomes que a gente anunciou, divulgou aqui, não der contato, não puder de alguma forma receber o prêmio, passa pro suplente, beleza? Vamos lá. Bagunceiro. Dona Severina vai vir aqui brigar com você. Ah, eu vou ter que ajudar a Dona Severina depois. Vamos lá. Nome da promoção, ok. Nome da menina. Sim. É menina, né? É isso. Ok. O endereço, ok. Telefone, ok. E aqui, a empresa que ela comprou, tá ok. Também vamos guardar aqui. Vai lá. Bora. Minha vez. Já pegamos três, né? Três. Gente. Ok. Nome da promoção, loja. Falta mais um? Mais um, né? Suplente então, meu povo. Vamos lá. Vamos saber quem levou pra cá. Vamos lá. A empresa, ok. E aí, telefone, ok. Nome da promoção, nome da pessoa, o e-mail também ela colocou. Endereço, tá aqui. Ok. Ela é do Paranapungá. Olha só, tomara. Alô, se você mora no Paranapungá, fica atento aí. Certo, Rúdi. Fechou então, Anny Verdona? Fechou. Cinco pessoas aí levando quinhentão pra casa e a partir de amanhã a gente começa a entregar. Então, se você está assistindo a gente ou vindo pela Cultura FM, nós vamos entrar em contato com você. Vou entrar em contato com todos. Se caso vocês conhecem alguém que ganhou, já pode entrar em contato? Fala pra entrar em contato aqui com a gente também. Gente, ó, e eu tô falando sério. É a própria Mari que entra em contato, viu? Ela mesma que liga. Olha o compromisso da promoção. Nós estamos aqui dando a nossa carinha a tapa, mas também entramos em contato com a pessoa, com o ganhador ou ganhadora. Isso mesmo. Então, fica atento aí, fica atento a você que é ganhador ou ganhadora. E nós vamos entrar em contato. Como nós estamos de tempo aí, meu diretor? Acabou? Acabou. Olha aí, dá tempo de mandar um abraço pro pessoal do Facebook. Nossa, corre lá, corre lá, corre lá. Corre, 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 vem. Viu? Conseguimos fazer em tempo recorde que eu sorteio. Arrasou. Laís e Anny, minha querida, um abraço pra você. Obrigado, viu? Ela tá perguntando como que faz pra participar do presente na sua vida. Tem que comprar nas lojas participantes. Aí preencher um cupom como esse daqui, colocar na urna e torcer, beleza? Mas tem que ser nas lojas participantes. Agradecer aqui a Miriam Melo também, que tá aqui, ó. Tem que colocar uma caixa maior pro sorteio. Se Deus quiser, vai colocar uma caixa gigantesca aqui, porque só tá aumentando o número de participantes. É isso mesmo. Quem mais? Aqui comigo a Sara Saron. A Maria Elizabeth, minha linda, muito obrigado. Um abraço forte pra você. Tá no JP News aí? Tô no JP aqui. Manda abraço, manda abraço. A Anitta Gomes tá aqui com a gente também. Quem tá aqui também é a Silvia Guimarães. A Laís tá... Ó, a Laís tá indo nos dois, né? Tá nos dois, né? Olha que legal. Bacana, bacana. O Carlos Roberto também tá por aqui. E a Roseli Francisca. Um abraço forte pro pessoal da Vila Maria, o Fábio Vaz, minha gente. Quem conhece o Fábio Vaz aí? Ele tá ao vivo aqui com a gente, acompanhando a nossa live. Meu diretor acabou de gritar no meu ouvido. Tempo! Então bora, né? Isso é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amanhã, 11 horas da manhã, tem mais TVC agora aqui na sua TVC. E é o seguinte, valoriza o Comércio Três Lagoas. É isso mesmo. Gente da gente investindo na nossa terra. Quando você tiver que fazer as suas compras, vá no comércio local. Valoriza, fortalece o comércio aqui da nossa cidade. Isso mesmo. Tchau, tchau, minha gente. Valeu, Dona Marinha. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.